Pai querido, gratidão por mais um ano de vida, na sua amada presença, e no seu grande, infinito amor. Essa pessoa que agora, está me ouvindo, meu Deus, ela não quer começar, o ano novo dela, de qualquer jeito. Ela não quer mais levar, uma vida confusa, menor, longe de ti, cheia de doenças, humilhações, problemas, privações, e necessidades. Essa pessoa, meu Deus, tem muita fé, e acredita de verdade, na sua tremenda força, e no seu, poderoso poder. Essa amada amiga, ou esse querido amigo, meu Pai, confia tanto em ti, que ele, ou ela, não foi procurar uma bênção especial, num lugar qualquer. Elas vieram justamente nessa oração, buscar a sua presença e proteção, para uma vida, história, e dias, muito melhores. Por isso, no nome do seu amado Filho, o Senhor Jesus, meu Pai, com toda fé e dependência, eu te peço. Perdoe todos os pecados dessa amada irmã, ou desse querido irmão, que agora, está orando comigo. Tenha piedade, meu Deus, toque forte agora, em todas as áreas da vida dessa pessoa, e retire dos caminhos, e de toda a história dela, meu Pai. As doenças e enfermidades, a vida de derrota, a pobreza, as maldições, a inveja, os problemas no trabalho, a miséria, os caminhos fechados, as necessidades financeiras, as perturbações espirituais, a falta de fé, as dívidas, as obras malignas, todo tipo de dificuldade em casa, com a esposa, com o marido, no casamento, com os vizinhos, com os familiares, e na vida de todos os seus filhos e filhas. Ó meu Deus amado, por favor, com toda confiança, eu te peço. Mude de verdade a história e a vida dessa sua amada filha, ou desse seu querido filho, que agora, está me ouvindo. Por favor, meu Pai, desamarre, expulse, faça cair por terra e liberte completamente a vida dessa pessoa, de todos os tipos de maldade, das perseguições, das injustiças, dos inimigos, da inveja e do olho gordo, dos vícios, dos vícios, da mentira, das pessoas ruins, da vida de pecado, dos maus caminhos, dos espíritos maus, e de tudo aquilo, meu Deus, que estava bloqueando e impedindo que essa querida irmã, ou que esse amado irmão, vivessem na vida dele ou dela, um novo período de grande fartura, de muita saúde e abundância, de paz, de bênçãos e vitórias maravilhosas, Pai querido, é o que eu, com toda fé e confiança, peço agora para o Senhor, e desde já, agradeço o forte agir da sua mão poderosa, em favor, em favor, dessa pessoa amada, que agora, com toda sua fé, confiança e esperança, orou comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Amém.